Ah, olha, são meus colegas de trabalho E aí, Steve? E aí, Steve, você tá vivo Pelo nosso cancelamento O quê? Cancelar um show? O quê? Não é possível Porque a empresa acha que vocês são chatos Você é chato Vamos apresentar pro público Nunca mais Um brinde a vocês Odeio esse cara Cada minuto que eu trabalhei com vocês, idiotas Alguém mata esse cara? Ele é chato E eu nunca gostei dele Se... Aaaaau! Só pode estar de brincadeira A atualização do local não funcionou É claro que funcionou! Vê se some da minha frente! Você some da minha frente! Nogê! Malditos robôs! Ah é, Steve? Eu pensei... Eu pensei que nós éramos amigos, cara! Amigos de verdade, sabe? Eram amigos do peito! Mas agora que você disse que nos odeia... Diz que nos odeia! Agora a gente é inimigo! E goma pela linha do seu atalho! It cujas fringos! Um filhoavalimido. Margera já tá acusando. Margera! Seu ata me cuidar! Margera! Aaaaaaahhhh